Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto, não importa pra você E quando eu te chamo, fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo você A gente foi feliz, e é tudo muito bem Eu nem desconfiava, eu não era de ninguém O nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É tudo para mim acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há aí Diz que não há aí Me diz que eu não estou perdendo você Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto, não importa pra você E quando eu te chamo, fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro para mim acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há aí Diz que não há aí Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há aí Me diz que eu não estou perdendo você Me diz que eu não estou perdendo você